Abri lá no Steam, e baixei o... Entra, é bom. Não, que isso, cara. Calma. Baixei o Europa Universalis 4. Baixei lá, abri o jogo, abri o single player, pedi pros moleques sentarem em volta, falei, ó, vou ficar explorando aí, fica à vontade. Os moleques me ficaram uma hora e meia mexendo no jogo pra descobrir o que tava acontecendo, descobri os países, mudando as datas pra saber quem tava colonizando quem, quem que era sei lá quem. Professor, é verdade que a Rússia tava em guerra com tal pessoa? Tava. Que isso, professor, é verdade que esse cara que governava, é isso aí. Pô, mas o Japão tá todo esfacelado, é uma play bem desgraçada. Como é que joga essa merda aí, professor? Fih, sei lá, cara. Aprende aí. E os moleques não querem baixar agora e jogar o jogo? Ué, agora você apresentou um crack pra eles, parabéns, mano. Criou um bando de sequelada agora. Criou um bando de sequelada. Mano, a partir do momento que você entra no mundo do Grand Sets, você não sai sem sequela, você não tá entendendo. Cara, eu entrei nessa merda com meus oito anos, cara, e eu tô aqui agora. Aí, ó. Tá vendo? Não, todo mundo, todo mundo compartilha a mesma história. É isso, é isso, velho. Aí eu mostrei pros moleques. Parabéns. Você retortou uma sala pro meu canal, obrigado. Mas eu já até citei pra eles um dos melhores canais de estratégia. Eu falei, pô, não. Eles falaram, não, tem gente que joga isso. Eu falei, tem, pô, pode ir lá conferir. Tem o maior do Brasil, que é o Flanella. Aí tem os outros caras lá e tal. Tem que ter um tal do Crato lá, mas... Os moleques agora vão virar em céu comum no One Cup ou Monarquista, né? Tem essa opção aí. Agora, tem a chance de virar pelo menos dois, né? Teoricamente, eu virei tanto Monarquista quanto Comuna. E não vou ver pra minha vida. É, pode rolar mistura entre eles também. Exatamente, cara. E é o que... Menos da... Problema é isso aí. Enfim, para a informação dada, achei que ia ser interessante pro canal agora. Se aparecer algum moleque aí vendo teu canal de live, procurando Europa Universidade, às vezes vai me escutar falar, fala, oh, ofensou aí, Zé? Que isso? E pronto. É isso. Parabéns, obrigado. Continue com um bom trabalho. Obrigado. Só pra terminar, Crados, o Igor aí perguntou, Monarquista Comuna? Me explica aí. Cara, é igual anarcocapitalismo. Não existe. Valeu, gente. Beijão e coração. Não, calma aí. Calma aí. Existiu. Existiu o Granada. Existiu. Mas agora eu vou embora. Falou. Já existiu Monarquia Comuna, tá? Tá na história. Tá nos papéis. Enfim. Vou dar uma mijada, mano. Já volto aí, tá? Queremos pica. Vamos ver se esse turbinado é turbinado mesmo. Bora lá. Turbinado é isso aqui, meu irmão. Essa pasada aí, ó. Toma. Aliás, deixa eu ligar aqui a bomba. O foda é que essa pá, mano, ela não vai muito longe. Aliás, galera, não tá muito escuro pro 6, não, mano. Porque, né? O jogo, como eu tô jogando na proporção de tempo 1x, aí demora. Pô, não ligou, mano. Que porra é essa? Ah, é. Eu cliquei no errado. Não tem lanterna. Não. Não tem lanterna. Atendimento ao cliente. Quanto menos o cara tem que atender, melhor é, tá ligado? Eu já vou lá e mando tudo, mano. Já olho o que eu quero, já mando literalmente tudo. Eu não espero o cara nem dar oi, mano. Como o cara procura ouro na tampa, ele usa lanterna? É, uma boa pergunta, né? Como é que o cara tá enxergando as pipitas de ouro? Hum, na tabela, né? Mas tudo bem. Na bateia, lá, né? Bateia. É aquele negócio lá, panela. Você não consegue colocar a escaladeira onde você está só no outro campo. E lá você vai precisar de uma planta móvel. Então eu aconselho você a pegar empréstimo e pegar de novo um empréstimo. E arrendar um equipamento pra automação. De escavação, corte e limpeza. Observação. Antes da meia-noite sempre tinha ouro em caixa. Sempre tenha. Ah, tá. É por causa do Juros, né? Porque o Juros é cobrado na virada do dia. De qual cidade, Kratos? Mano, eu sou de Carmo do Cajuru. Mas estou de mudança para Divinópolis. É quase a mesma coisa, mano. É uma do lado da outra. 5 minutos. Centro-Oeste de Minas. Olha a próxima página do tutorial, por favor. Extensão da caixa de recluso. Tá, ele tá falando pra gente estender, né? Voltar até o armazém. Planta de lavagem imóvel. Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Planta de lavagem imóvel. Quanto é que custa essa planta? Alguém sabe? Podia ter como ter uma tabela de preço, né? Um catálogo. Aí, bomba de água pequena. Que a gente já tem. Gerador móvel, que eu não tenho, tem que comprar. Cabo-mangueira. Balde. Eu tenho três baldes. Separador de magnetite. Esse eu não tenho, não. E tem uma wave, não sei o que lá também. 5.000! Ai, devagarão pro sub, mano. Obrigado, velho. Vamos ver. Cara, quando for ali pra umas... Mano, quando for ali pra umas 10h45, mano. Cês me lembram do burjão, velho? Esperto ali pra quando ele chegar eu atender. Mano, eu já tô furando um poço artesiano nessa porra, velho. Ah, calma aí. Ah, ok. Você já jogou Evolins? Não. Na verdade, não tô ligado nesse game, não, mano. Caralho, eu tenho muito cliente aí. Raquel Decor, Deft, Kavis, mas você trabalha com o quê, mano? A live tá boa, mas eu vou estudar porque vestibular tá aí e quero tentar passar em economia kkkkkkkk. Econômia, cadê o que loop pra... pra rir da sua decisão? Cara, tá aí uma parada que eu já falei algumas vezes. Economia era a minha primeira opção de universidade, mano. De faculdade, de graduação Mas eu acabei indo pra engenharia de computação Depois mecatrônio, depois computação e depois aqui Mas obrigado pelas quatro vezes, caral Tamo junto, mas tem que estudar mesmo É isso, meu rapaz Acho que se eu tivesse entrado na economia Eu teria terminado, inclusive É uma parada que eu curto muito Devia ter seguido as vontades Tranquei meu curso hoje Cara, é uma decisão complicada, né mano Quando eu fui trancar o meu Cara, eu fui trancar no finalzinho, tá ligado Foi uma decisão complicada Mas não me arrependo não Nem um pouco, na verdade Nem um pouquinho Engenharia civil Cara, engenharia tem uma taxa de Abandono muito dinheiro E estou no décimo semestre Caralho, mano Você já... Mano Tá pior que eu, mano O meu foi no nono Já achei um absurdo Mas você tá devendo, mano Matéria Formado em logístico Tem uma administração pública Pelinho da área que você tá indo fazer, né Trabalhar Amor, mano Engenharia civil tem uma taxa de 90% de Uber Cara, engenharia da computação mega Tô me quero que eu tava estudando Que eu ia formar, né É maravilhoso, mano A área Se desempregado não fica Trabalhar na área tem muito Mas, tipo assim Não era uma parada que eu me via fazendo, não Pra ser sincero Eu entrei com um pensamento E vi que era outro Assim, a área de programação é legal Tem muita oportunidade Mas eu queria trabalhar mais na parte de automação Que é justamente a parte mais bucha, inclusive Da carreira, da área Mas lá, não Na computação, pelo menos, não Na mercatônica, sim Mas na computação, mano Essa parada de automação e controle É uma merda E eu fui desanimando Com o tempo O negócio é ser minerador de ouro Pois é, aí, ó Só ficar dando pasada, mano Depois de 50 pasada, você acostuma Ou então você pode ser investidor de pirâmide sim Se alguém souber dar uma pirâmide no inicinho Mas tem que ser no inicinho No máximo Quando tá ali chegando na metadinha Tem que ser bem no inicinho Ó, encheu, hein Vamos ver, vamos ver Encheu? Não, faltou uma pasada É, abrir cassino online também é um bom negócio Foda-se ter advogados, Zuzinho E ter contatos em paraísos fiscais também Verdade Ah, você atende móveis aqui? É, mano Loja de móveis aqui é o que mais tem, né? Móveis aqui é absurdo, meu amigo Mago de louco Ah, que porra é essa? Anota a quantidade de ouro Pra calcular Ah, é verdade, hein, mano Pera, é 29,5 Na verdade Tirar um print só Tirar um print e deixar aberto 29,571 Pronto, não tem erro Vamos ver quem vai ganhar essa aposta Bom mesmo é fazer um jogo de mineração E os apc De quem baixa o jogo pra minerar bitcoin Aí é o extremo, né? Aí é o dream, né, mano? Cara, não existe uma graduação de Charlatismo É, especulação É Sei lá, mano Alguma coisa assim, não, mano? Logo de mineração de bitcoin Eu tenho 258 horas Do my friend Stalin É, mano Aquilo ali foi demais, tá? Aquilo ali Ó, já tem 6 gramas, mano A gente chegou nas 6 gramas Ah, detalhe Se o ouro cair, galera Não conta não, tá? Não tem como saber Quanto de ouro caiu Só pra deixar claro Até agora nem Nem caiu nada Mas, né? Vai que cai Tá? Tchau 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 Não pode deixar cair o ouro no chão Relaxa Relaxa, até agora não caiu nada 20 gramas já? Não Cara, infelizmente Não foi isso tudo não, velho Eu queria que fosse mais Foi umas 10 gramas, mano Último É, isso daí rendeu mais Isso daí rendeu 6, mano Ó, essa pedrinha aí foi gigante Outra grande Mais ou menos Acabou Cara Deu 20 e pouquinho Quem ficou entre 20 e 25 ganhou Só pra gente conferir aí na matemática rápida Tá aí, ó Deu algo em torno de 22, 23 Quanto? 22 e 23 23 e 22 e meio Por aí Por aí Tá fazendo mineração ilegal Legal, ilegal É apenas uma curiosidade minha Mano, totalmente legalizado Tá, as minhas operações Mano, não vem zicar não Porra Não vem zicar não rolê não Mas em casa não rolê não Colocar na caixa de som aqui pra me ouvir E aí, galera A gente minera mais Ou vai lá Pra ver qual é que é, hein Tanto aí, mano Já me dá Uns dois pau, véi Não, o Brasil hoje tá bombando Esse trem já passou aqui 50 vezes, cara Joguei esse então, Mago Esse aqui é o Gold Rush É um jogo de garimpeiro Basicamente Tudo ferro indo pra China Bem isso mesmo Deu exatos 22 e 795 Vou fazer mais uma ou duas, mano Cara, pra fazer o próximo set lá Com a plataforma móvel Eu posso reaproveitar a minha bomba Tipo, a bomba e as mangueiras Que eu tenho aqui Pode fazer Pode refazer a aposta do mesmo jeito Não, então vai ficar barato, mano Não vai ficar tão caro Acho que 4 conto já deve dar pra fazer, mano Um investimento, é 4 mil já deve dar, mano Olha a próxima máquina É a plataforma móvel, mano É a plataforma móvel e o gerador Que eu preciso A plataforma móvel, o gerador E o tapete De tremer lá O bagulhinho lá Eu já vi já Aqui, ó Plataforma de lavagem móvel A bomba da água pequena já tem Gerador móvel eu vou ter que comprar Cabo de mangueiras eu tenho 3 balde eu tenho Separador de magnetite eu não tenho Esse aqui eu vou ter que comprar também E o wavetable Vira a página Engatar a planta de lavagem móvel na carrinha A carrinha Vai até a loja de equipamento pesado Comprar uma escavadora Porra, aí fudeu, né? Tem como alugar as máquinas Ufa Mas o alugar dessa porra é quanto Na aula de hoje aprendemos que recursos naturais Pertencem à sociedade Quem usa recursos naturais deve pagar para a sociedade Pelo uso dos recursos igual a imposto Já pague Já pago Murgão chegou, não chegou não, mano Estou ouvindo isso É, mano Numa escavadeira Tem que sair pelo menos um quilo, né? Porra, mano Uma parte de uma escavadeira pequena vale quantas Pasadas Porra É muita pasada Quatro Cinco Não Brincadeira comigo, rapaz São cinco Homens de uniforme me dão tesão Porra Que porra é essa aqui? Dez dias para o verão Mano, no verão vai ficar mais fácil? Mas quentinho, né? Este é meu patrão Aí foi só brigadão pelos 15 meses Cadê a equipe Hoffman Ou o parque Ou aquela neve infinita do Alasca É, a neve infinita do Alasca Tá aí, né? Mas a equipe Hoffman É a parque É os meus concorrentes Finalmente o trem foi embora Mano, é a terceira ou quarta vez que esse trem passa hoje na live Mano, tá passando um trem por hora De noite Que porra é essa, rapaz? O economista tá bombando Faz o L Faz o L Depois de anos Muitas temporadas Os Hoffman voltaram a minerar Eu nem acompanho, mano Cara, tem quantas temporadas, velho? Gold Rush Cara, deixa eu dar uma olhada ali Pra ver se não chegou, velho Esse é meu patrão A ideia é um bom fim Brigadão pelos 10 meses, mano Tô com o jogo O jogo é licenciado pela Discovery Agora só falta um jogo do Pesca Mortal Pô, mas seria da hora, hein? Tem várias séries, né? Seria bacana se tivesse um jogo E o Burgão é top, cara Eu não vi ele não, só Deixa eu acabar aqui Essa coleta aqui Que eu vou dar uma olhada Cara, eu vou ter que ver Quanto é que custa Pra alugar uma Escavadeira, velho Mano, e o que é aquele Que bit LPM? O que é aquilo ali? Na água ali, ó O que é esse LPM? Pressão? Não Ah, litros por minuto Isso faz alguma diferença? Bem, se eu conectar vários Até faz, né? Limpeza profunda, marítimo Foi Caramba Olha o tanto que essa bomba funcionou Ainda tá 94 Não gasta quase nada mesmo E ela vai até 80 LPM Ela, em tese, aguentaria Quatro bagulho desses Sem problemas Tá, vamos lá Olha a porra Você tá trabalhando tão bem Que vão te contratar Pra ir pra Amazônia Tô precisando de novos garimpeiros Tá, bom Lá tem que ser Insalubridade Né? Não vai ser carteira assinada, né? Embaixo dos panos Deve pagar bem, né? Só os grileiros Mas eu não sei, mano Tem operação de mineração legal Lá na Amazônia? Uma ótima pergunta, na verdade Tem? Não Ah Ó 52,366 Cês viram, né? 5,2,3,66 Que tava Não, velho não 5,2,3,66 Sem falcatruz Tem um canal no YouTube Que faz frete pra esses caras E ele fala que tem É, alguma mina lá, né? Alguma extração de minério legal lá Deve ter Com certeza Ainda sem N, M e vale Ó, já foi 10 gramas Mas tá meio fraca Mas tá meio fraca, hein? Ou não Ou estou querendo demais Acho que na verdade É muito bom, né, mano? Querendo demais Isso sim Assim da big tomba Tirar a água Que a melhor organização pra esse tipo de coisa seria cooperativa É, a Serra Pelada Era cooperativa Não era organizada, né? Pô, a Serra Pelada Eu já vi uns bagulho falando que eles acabaram não aproveitando nada, né, velho? Assim, eles não pegaram o veio de minério Eles fizeram todo torto o bagulho Até dar merda lá E inundou o lugar todo E ficou indo explorando É, mano, essa daqui deu boa, hein? Caralho, papai Porra, essa aqui rendeu, filho Vai passar dos 25, filho Ouso dizer que passa dos 30, hein? Passou dos 30, mano Uma certa folga Passou dos 30, mano Era 50 Ih, não Não, passou não Passou não Mentira Não, passou não Tô louco Tô ficando maluco Tô louco Estou louco Estou louco Na verdade, passou dos 25, né? Foi entre 25 e 30 27, 300 Pra ser exato Vou pagar, vou pagar 666 no número, hein? É o número do capeta Ih E aí? Eu faço mais uma, mano? Ou vou lá vender essa bosta, mano? Foda que eu não sei quanto é que custa O maquinário, tá ligado? Eu sei que eu vou ter que alugar, mano 80 gramas, né, velho? Pô, eu também tô achando muito Vamos pegar nem que seja o bagulhinho lá Pra tremular automático lá, né? Ah, é Dá pra vender esse bagulho aqui, né, mano? Dá Aqui, ó Bora bater 10G Ah, não precisa, mano Como é que funciona? Selling area Ah Melhor que nada, né? 25 mango Já dá pra me usar esses 42 aí Pra derreter o que dá É eu vendo As barras A barra que der Depois eu volto Com o dinheiro da barra que eu vender E derreto o resto Faz até 100, né? Tá bom, mano Não tem dinheiro nem pra derreter tudo Ah, mano, agora eu não vou ficar mendigando gasolina, não Vou meter o dedo aqui e o negócio vai rápido Esse é meu patrão mais cadê o menos obrigadão hein João Paulo pelos 5 meses tamo junto lago nossa mano olha esse lag cara e é só quando eu saio do carro que desgraça é essa oh mas essa música é boa hein era de que banda mano não essa a original mas essa também é boa vou fechar e abrir o jogo mano Japanese City Pop City Pop japonês é bom aí velho voltou ficou de boa cara esse jogo é muito esquisito quanto tempo? 14 a gente vem aqui jogo 12 um minuto pouquinho tá de boas ah dá pra zentar ah não dá mano encontrei alguma coisa na verdade a planta de lavagem imóvel tá com 16% de desconto não deixa passar de meia noite pra comprar senão perde a promoção oh vou fazer isso então ah ah eu encontrei uma parte da história mano mas que mano o que que é essa história velho jogo não parece ter história o que que é a parte da história histórias 70 dólares por dia cada trabalhador tem um salário fixo será pago no fim de cada dia eficiência 17% cada trabalhador tem só taxa de eficiência em porcentagem quanto mais eficiência do trabalhador maior será como é que é mais o trabalhador será pago e melhor serão as regalias caralho anda móvel custa em torno de 5 mil não tem como alugar somente escavadeira ah então fudeu né é isso cada parte tu acha tu ganha desconto na gasosa se não me engano tu sabe quando tem uma quando fica pipocando até a superior direita é eu já vi mas eu a primeira vez que encontrei é tá quase passando das meia noite mas ainda não está ela acha que vai dar boa vou fazer o seguinte vou tirar o 12 vezes vambora ai deixa eu vender cara eu não sei se eu trago esse jogo amanhã de novo oi tá gostosinho de jogar não tá ruim não mano agora que as coisas estão progredindo tá ligado 463 dólar hein mano uh la la não era nada é só um pitaco pois é eu achei que esse jogo ia ser de passar por estresse mas não é não ele é mó gostosinho e agora eu fiquei empolgado pra ver o que vai acontecer fraco porque agora a gente vai começar a entrar na escala grande né de de automação né escavadeira essas porra e curioso cara dá pra contratar servente mas é só pra operar a máquina pelo que eu vi tá ligado cara tem como melhorar também né tem como melhorar aqui o bagulho mas que é isso é magnetite mano e é vários quilos de magnetite tá doido eu nem tenho magnetite pronto agora a gente vai pegar o resto quanto tempo 14 é sempre o mesmo tempo né independente da quantidade é você tem exatamente quanto pra fundir mas imagina o precinho que não vai ser tá na hora de fazer cara eu acho que vai dar uns 4 mil tá ligado uns 3 mil e pouquinho 3.800 seu chuto Não, mais de 3 mil Com certeza Pô, mas será que vai dar pra comprar a parada lá, mano? Acho que dá pra pegar empréstimo Mas aí que tá, mano, o empréstimo máximo que eu conseguia pegar É de 500, será que agora já aumentou? Será que dá pra pegar mais? Porque se der, mano Salve, testa Cara, não posso dormir, não Tenho que aproveitar a promoção A maior barrinha que a gente já pegou até então Eu recomendo fazer, ligar aquela opção de achar pepitas automaticamente Pelo menos enquanto tá fazendo escavação com par Depois desativa Ah, essa daí é a que a galera falou Que não tem no veterano, né? E quando você cava, você já acha Ah, 2.618, mano Nem foi tanto, véi Porra, aí fodeu Aí, aí, aí fodeu Vamos ver quanto é que tá o bagulho lá Calma, deixa eu ver quanto é que tá a máquina É essa aqui, né? Não é essa não, né? 6.474 Faz, ué Vou precisar dela Vou precisar de um gerador 300 O resto eu tenho Ah, é Vou precisar de um bagulho também Como é que chama? É essa aqui mesmo É de... É, não, 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 não Um bagulho de lavagem Amarelo? Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Não, não, não Porra, tá louco Ah, mesa de onze Nossa, 4.000 Não Ah, isso tá louco, mano Que exploração, cara Porra Deixa eu ver a parada do empréstimo Calma aí Eu não tinha visto amarelo, porra Here we go again, man Não, já paguei, mano Ah, não Eu não paguei, carai Porra Porra Eu não paguei também Calma aí 1.500 É 1.500 1.500 É 1.500 É Não dá, entendeu? Deixa eu fazer um teste Calma aí Falou do ciência Parece que você tá pulando uma etapa, né? É, não, mano É, não É isso mesmo A gente tá exatamente aqui, ó A gente acabou de fazer o nível 1 Nível 2 Vá até o armazém E já lasca Pantelaragem imóvel Bomba d'água pequena Que eu já tenho Gerador imóvel Cabo mangueira Que eu tenho Trebalde Eu tenho Separador de magnetite Eu não tenho Wavetable Cara Separador de magnetite Caralho Eu ainda tenho Outra parada, mano 10.000 Cara, eu vou precisar De uns 10 pau, mano 10 pau, caralho, mano Eu vou precisar De uns 13 conto, véi Planta de lavagem Planta de lavagem é a última? Tipo assim, será que dá pra comprar as outras E já ir usando? É, porque aí daria, né? Tipo, pra fazer um Um O que eu vou fazer de teste, galera? Eu vou pedir isso aqui de empréstimo Aí eu vou pagar de novo Eu vou tentar pedir É, a mesma coisa É em relação A renda E não ao tanto de empréstimo Que você pagou Pensei que poderia ser Em relação ao empréstimo Tá ligado? Mano, eu acho que eu vou ativar essas pepitas E ver qual é que é Então Pepita Pô, não dá pra ativar Olha Não dá pra ativar não, mano É isso, tá? É isso Tanca Absorve Absorve A máquina de ondas Dá mais ouro E dá pra usar agora Mas a máquina de ondas Vai precisar do gerador, né? Mais 10 lives Não, pior que não Pior que a produção tá boa, mano Em uma hora eu consigo levantar Pelo menos uns Uns 5 pau, velho Na mão daquele jeito ali Ou não, né? Ou mais Ó, a máquina de ondas Com o gerador, mano Já daria pra fazer uma Ah, a máquina de ondas Ela vai fazer o serviço Da Da paradinha lá, mano Ele vai fazer o serviço Do Da bateia lá, mano Ah, não, é Não, então Então dá pra Não, dá pra dar ali Dá pra dar ali, cara Dá pra dar ali Então não Nem tudo está tão ruim assim Tá ligado? Dobre o ouro Pô, se dobrar o ouro Então tá safe demais, né? Pago o empréstimo Cara, nem compensa Deixa ele morrer Mas o empréstimo Não vai aumentar mais não, mano Ah, o empréstimo aumenta? Porra, mano Eu juro com um ponto Meu Deus do céu Que absurdo, mano Caralho Esse, mano Esse banco é desgraçado, velho Que isso? Tá maluco? Não, não Vamos pagar essa porra Esse aqui é a Jota Tá desgraçado Não Ah, é uma cigarra Que medo Tá, pô Vocês viram um bicho Que pousou no meu braço Mano, é uma cigarra Vai daqui, desgraçado Cigarra de Chernobyl Porra Ah, louco Libélula Libélula o quê, rapaz? Esse é meu patrão Kratos Fazueli Kratos Zedong Kratos Progresso Obrigado aí, meu querido Leandro Pelos seis meses Tá mal rum Nem os AGOTs São tão FDP assim O juros dos meninos É por semana Tá louco, mano Muita grana, rapaz Porra Passa o dia Passa o dia pra ver se o limite Sobe Cara, não adianta Pô, ainda mais agora O juros sendo composto, mano Se o limite subir Eu pegar um empréstimo gigante E não pagar O bagulho vai virar Uma montanha, velho Tá louco? Eu tô fudido, é É só você pegar Com a intenção De nunca pagar O cara tá falando aí Que não é bem assim Que funciona, né Ah, eu já não sei Ah, mano Cinco anos No Serasa Entendeu? Não é nada Passa rapidinho Mano, tem história Aqui só Ah, história Deve estar aqui Porra Não é onde? Essa música é braba Cara, esse balão Tá aqui, mano Pô, cadê essa merda? Ele vai descontando Mesmo se você não tiver dinheiro Vai ficando negativo Desconta do mesmo igual Vai variar Vai ser o tanto Que você escava Ou minera, no caso Que faz a diferença Ah, então não adianta Aqui, ó O negócio é pegar A grana no banco Sumir E depois de um ano Você liga E fala que quer Que quer pagar Mas tá quebrado Se a oferência for ruim Você soma mais um ano É, conheço muitos Que já fizeram isso A tática do calote Ai, como é bom cavar Um belo dia Para dar pasadas Galera, eu vou deixar O tempo passar um pouco Tá, agora que eu não tô Devendo ninguém Eu posso deixar O tempo passar de boa Carguei as dívidas, né Vai ficar de dia, né Mano, porra Ficar seu dinheiro também É foda Pode abrir a aposta, hein Mano, então Menos uma aqui Antes da live terminar Vai Ó, vamos calcular Quanto tempo demora Para encher, hein Ó Vamos considerar aí Só para ficar suave 11h30 Comecei a encher 11h30 Vamos ver quantos minutos demora Eu acho que vai ser Vai ser uns 5 minutos Viu no menu seu aí Tem uma pá maior Não dá para selecionar Não tem não Tem uma pá menor Isso sim Tem essa pázinha aí Minha que é trefe Essa aqui é a maior Lançar um mod Para cortar a animação Aí é rápido Galera, isso aqui, mano É para criar caráter Entendeu? É para você dar valor As conquistas da vida, mano É para você virar e falar Nossa Realmente Eu poderia estar lá Dando 50 pasadas, né Mas não Eu trabalhei Conquistei E eu não preciso mais Pode ser ver Eu poderia estar Tacando baldada Para fazer isso aqui Mas não Eu conquistei A bomba Eu consegui Comprar combustível Eu consegui fazer A extensão A meritocracia Exato Deixa eu me consolar Aqui Porra O segredo é você encher várias vezes Sem parar Tipo Limpar os tapetes Encher uns 8, 10 baldes Depois E vender tudo É, né Tipo Em tese É o que eu Tentei fazer, né Na última Só que aí No caso Eu vou ter que comprar Vários tapetes Tem retroescavadeira? Tem Mas no jogo Tem de tudo De equipamento pesado Só não tem dinheiro Só não tem dinheiro Cadê o deputado Aí nessas horas Para pedir verba Lá no governo Muito caro o aluguel Mano Eu não vi o aluguel Da retroescavadeira Mas do jeito Que o preço Dos equipamentos Tá Provavelmente Vai ser Vai ser caro Um bacaralho Pequenos mineradores Grandes garipos Essa é a definição Da serra pelada Cara Eu lembro Quando eu vi O filme Da serra pelada Dos trapalhões Vocês já viram? Automatizar o socador De água É mais importante Que a A escavadeira Mas é mesmo O que a galera Falou aí Vai ser mais mesmo Já deu 5 minutos É Pois é Vai ser uns 7 minutos Mais ou menos Porra O bagulho É sim isso Não é Mano Tá louco Cara O bagulho É da sorte Também Galera Tem que ganhar Na loteria Entendeu Mano Pô Vai que Sai um De 40 gramas Aí vale por 2 Tá ligado Aí também Pode ser um De 10 gramas Aí é 10 gramas Pois é Eu queria contratar Um servente Meia colher Aí Pra tentar Encher Essa porra Aqui Mas não Não dá Dá pra contratar Só o operador De máquina Os caras Tá melhor Do que Nós Pô Vadim Pudim Não vou Agora Olhar A sua Playlist Não Mano Já Tá no Finalzinho Tem Pepita De 50 Gramas Você Tá maluco Meu sonho Mano Pô Eu Passando Fome Aqui Modo Veterano Não tem Sorte Aqui No padrão Por causa Do leaderboard Orra Não Mas tem Sorte sim Mano Tem Variou Variou Pra caralho Mas algumas Vezes aqui Variou Variou Tipo assim Umas 10 gramas De 15 Pra 25 Ou mais Na verdade Mais de 25 Assim Deve ser um gap Menor Não Não Pepita de 50 gramas Isso é sonho Aqui não existe Tá doido Tanta gama Da metade Que eu já peguei Até agora Na live Inteira Vai encher Agora Que a baleia Esteja comigo Com você mesmo Porque comigo Ela não vai Estar não Foi 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 É Deu 7 minutos Mano 7 7 6 Por aí E essa história Piscando É verdade Tem uma história Piscando ali Tem história Aqui Na procurada Olha Que fazer Chuca No tapete Deixa eu ver Mas eu acho Eu acho Essas histórias Aqui Ó Um papelzinho Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem tempo Irmão Sem tempo Irmão Ó Tô vendo Bastante Pepita Hein Estou vendo Bastante Pepita Hein Ó Só pincelada Usou sugado Uma vez Só Mano Sugado É triste O bagulho É da pincelada Quando uso Sugado Eu fico Meio sad Pô Mano A primeira Leva Já deu 7 7 300 E tanto Hein Tá bem Nice Mano Vamos ver Vamos ver O tanto Que vai Dessa Pô Vamos ver Se esse trem É padrão Valeu Marcelos Tamo junto Boa noite Oh Quem fica no Leaderboard Ganha o que Mano Dois tapinhas No ombro Nome No mural Imagina os caras Varem dar uma barra De ouro Que vale mais Do que dinheiro Ó 14 Ponto Alguma coisa Skin Skin Em homenagem No mapa Caralho Mas essas seasons Aí elas acontecem Desde quando o jogo Foi lançado Caralho Tá na season 19 Não Tá na season 29 E a comunidade Desse jogo É ativa Como é que funciona Nem sei É Deve ser uma season Por trimestre Tá na 29 Cara Não é bem padrão Não é bem padrão Aí ó Deu quase 30 Mano Tipo assim Varia Mas não parece Varia Absurdos Não Mas varia Obrigado Ó 29 gramas Quase 30 Galera Galera Quero man Quero man Quero man